Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no BF4, tá aqui sozinho ainda, Rastadjet, isso aqui é anti-aéreo, me fala que é anti-aéreo cara, é sim cara, cadê Rastadjet, cadê? Rastadjetinho! Cadê eu arrebentar vocês aí, seus malucos? Bem-vindos de volta no BF4, espero que vocês estejam gostando da série, mesmo eu sendo sozinho né, Eles falam, você esta viajando, no Russian, meu amigo! No Russian não, é a cranha, uma coisa assim cara eu não entendi direito. Eles falam, ó semana que vem eu não vou aqui meu amigo, L ещё, tá bom cara, aí vai para onde? No Russian brother! No Russian brother? Passe a cara que a gente não faz peso com esse barco não.. Não, dois não, dois não, dois não cara! Dois Barcos! Faz gosto de fomento. Tava ocupado contando uma história pra vocês E esse cara chega e estraga tudo, velho Enfim, ele tava lá no RGN, no Cran, no... Tudo foi lá, Brodyne Brodyne deve estar tomando muito vodka Que isso É, eu tô fazendo o sotaque dele pra vocês não sentirem falta dele Muita falta dele Claro que o Frost, né? Frost matador É, tenta atirar em mim, cara Tá falando com o piloto de fuga, velho Piloto de fuga, piloto de caça, piloto de helicóptero Piloto de caça não sou tanto piloto de caça Nunca foi piloto de caça Só no Ace Combat Eu prefiro não ficar no helicóptero Porque O cara chega com RPG e já mete bala no rgo Aonde cara? Matou ele? Tentar arrumar nesse helicóptero Talvez eu esteja ruim Não, tá 100%, estacionei direitinho Pousei, 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 pousei Pousei, a galera vai achar que eu tô Não sei falar a palavra certinho Mas eu pousei mesmo Quer ou não quer? O que eu posso fazer? É, olha que eu tô com o helicóptero de transporte Tadinho Não tenho arma nenhuma, cara Só os caras que estão atrás Ah, 100% de novo Aonde que se viu isso, cara? Olha o tigre Gostou? Tem alguém aqui Atenção Enfim 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 Oh, Slime O que é que eu não deixo com o nosso helicóptero? Tá de boa? Controle dos problemas de controle Desenvolvimento 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 de um helicóptero Para o seu posicionamento É, deixa o meu helicóptero tranquilo, velho Falou? Cara, não entendeu o que aconteceu com ele What the fuck aconteceu aqui, cara? Atire no helicóptero, atire Atire Aff, dois lados, cara Dois lados, velho É, que consigo spawnar no nosso helicóptero Não dá, né? Ele é uma boa, né? Hmm Aqui o bicho tá pegando, hein? Boa! Boa squad E aí, dolinho Bom, beleza Vamos pra onde agora? Bravo Bravo Era bom aí, deta, né, cara? Era bom aí, deta, né, cara? Era bom aí, deta, né, cara? Era boa, cara Por favor Boa 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 A gente tem um chopro, o que é que está acontecendo? A gente tem um caralho, não é? A gente tem um chopro, não é? A gente tem um chopro, não é? Não! A gente tem um chopro! A gente tem um chopro! O que é isso, cara? Você vai para o saco se fica aí, cara, só para te avisar. Boa time! O que é isso, cara? O que é isso? 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 da fantástica, cara. Vambora, 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 vambora. Vambora. Siga aí. Siga aí, cara. Tô nem aí, cara. Eu só tava querendo minhas mães pousar aqui. Ah, claro que vai ser neutralized, vamos ter que recuperar agora. Bora, squad, bora, squad. Ah, we've neutralized the objective, and we've neutralized the objective. We've neutralized the objective. Ah, we've neutralized the objective. Ah, cadê meu amigo, velho? Tinha que ter avançado comigo, cara. Ah, né? Tinha que ser... O erro é, né? Jogar de boa, não consegue. Ah, né? Tinha que ter avançado. Tinha que ter avançado o objective, bravo. Hum... Hum... Nossa, smaguei ele de barra, não morreu, cara. Ah, 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 ah... Aqui eu vi que a gente tinha um barco e tal, pensei ó, a gente tá de boa aqui. No meio da fumaça, cara, olha isso. Morreu, é por isso que eu aponto antes de atirar, ninguém sabe se você morrer aí já, né? Nossa, olha da onde cara, olha da onde velho, estão querendo pegar mesmo hein, não, já era. O que tá fazendo, cara? Não entendi o que ele tá fazendo ali, só. Sai do travamento, cara. Caraca, cara. A gente vai perder assim, cara. Certo. Não tem. A gente vai até atribuir a carga. Pode dar trabalho para a gente, só tem que se descanseiros. acho que não tem mais ninguém não bora squad dá um revive aí cara, tem ninguém com o médico? ah tem que mudar pra médico em, não temos médico aqui mudar pro médico, aí vai ser um squad completo bora galera objetivo, objetivo objetivo, objetivo foi neutralizado o helicóptero tem sido encontrado no sul da sua localidade vocês podem estar ouvindo o barulho do microfone trancando e abrindo é porque meu nariz está coçado tá vendo, não consigo velho mas como é esse aí, Hostile Soldier? mas como é esse aí, Hostile Soldier? né o a a a a a Nossa senhora, eu encontro o louco aqui, o único que morreu foi o médico. Onde está o seu medkid? Pega-a! Nós temos neutralizado o objetivo de Charlie. Eu tenho o olho no tanque do hostil. Estou onde você está! Mas eu não sou mais anti-tanque não, cara. Agora o controle do objetivo de Charlie. Aff, chegou mais um, cara. O bicho está pegando aqui. Boa! GG, velho. É nosso. Volta a delta e GG para eles. Nossa, o bicho deve estar pegando aqui. Abraço. Veja o olho no tanque do hostil. O tanque do hostil tem que identificar o sonho com seu poder. Ei, cadê eles? Aqui está o seu medkid. Pegue-a! Nossa, o time inteiro chegando. Nossa senhora! Esse aí que é bom, velho. Quando o time trabalha junto assim. Objetivo delta não foi neutralizado. Tem um cara subindo da praia. Morreu, será? Acho que morreu ainda. Bom, vou dar uma volta só para ver. Se não passou na malha, sei lá. Não. Tá bom, então vamos embora. Ah não, fica aqui ainda. Ok. WTF? Eu matei ele e veio do meu time? Como? Cadê esse jet kit? Vamos embora. Não, não, não. Olha que simpatia, velho. Mas geralmente quem joga BF com a BF em um dos gringos é adulto, cara. Por isso que já não... Ah, vocês veem assim. Oh, meu Deus. Escute-se! Tem que ter um tank. Do norte, sua posição. Aqui está o seu medkid. Tem que ter um ataque. 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 Para vir. Movimentação, movimentação. Ben ponho. Alguém está no lugar errado cara, a gente mandou para Bravo e ele foi para Alvo. Pegou o reforço cara. Sem bala velho, ferrou. Ferrou galera. Quero instalar uma arma velho. Pau. Agora a delta né. Mano é voz de velho né cara, não é voz de... Parece que eu vi alguma coisa se mexendo aqui em cima. Pode ser que me engane né. Precisamos de transporte, o transporte está aqui. Estão subindo para Bravo. A delta já era. Pegaram a Alpha de volta. Não, a delta está caindo de volta. Calma ai. Não sei se é um médico, sou médico, sou nada cara, médico nada. Que risca. O que é isso que estou jogando fora cara? Nunca usei esse negócio. Está indo para challenge, vagabundo. Para trazer ninguém. Estará impulsado na carga? F Eu preciso de alguém que me acolhe! Abraço, cara! Não há mais tempo para manter o objetivo Charlie. Nós perdemos o controle do objetivo Charlie. Atacar o objetivo! Estou vendo ele, mas não estou com minha arma, velho. Deserto Eagle, não é, cara? Deserto Eagle, cara! Deserto Eagle, cara! Estou bem, estou bem, estou bem. Prometi que ia ser o primeiro dessa vez, eu estou, né? Bom, alguém me falou para pegar a IEC e mudar esse bagulho aqui para esse aqui. Eu tenho que defender esse objetivo! Eu tenho que defender o motor de novo! Ela está me avançando! Atacar o objetivo! Nós temos um noivo de novo! Objetivo de novo! Ahach.. Nós vamos voltar, mas você sabe disso, né? Vocês não abaixaram a bandeira ainda? O que é isso? Nossa, por que que o meu time não tá ajudando nem meu squad cara? Caiu o prédio, matou os amigos, junto. Cara, a gente consegue ganhar, mas eles não estão trabalhando. Vambora né, fazer o que? Se deixar a alfa pra eles, vão pegar bravo de volta. Então, agiliza a alfa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso de atacar essa objetiva. Eu preciso de atacar essa objetiva. Dormen para o pick-up. Acabar com os inimigos. Agora é o Minerva. Vamos lá. Fim? 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 Tem um pouco mais rápido. Aqui está o seu med. Se picking up. We've got your eyes. Objective Alpha. Caramba, tem muita gente aqui. Aqui está o seu med. Porém. Perfeito. Certo. Peguei o caindo. Tive o caindo. Peguei o caindo. Peguei o caindo. Peguei o caindo. Tive o caindo. Aqui está o seu med. Boa, 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 boa. Nossa, squad de louco em, né? Vai, 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 vai. Ficaram aeque, velho. Aeque, cara. Meu Deus. Ficam ae, ficam ae, cara. Fica vivo, fica vivo. Nossa, mata ele, cara. Totalmente. Ficam aeque, gente. Ficam aeque! Ficam aeque! Ficam aeque, e asetor. Descubra, deixe a área. Há um trânsito. Há um trânsito. Há o seu med kit. Pegá-lo. Ataca o objetivo. Fire na caixa! Não tem sorte, tá? Vamos embora, estamos na guerra ainda. Estão chegando esses palhaços, agora sim. Confirma. Confirma. Objeto Alpha neutralizou. Enemys boat spotted. Looks like we've got a hostile machine gunner moving in from the south. Be advised, target marked priority attack. We have now taken objective Alpha. Op day 4. Vom ex-tubar. Ficatve as largas. Fica devagar, cara. Tox. O objetivo de Charlie. O machine gunner foi identificado por o lado. Não me viu! O que é isso? 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 O que é isso?